Efatá Que se abram as portas trancadas Que desabem os céus de bronze Que se quebrem os ferroios de ferro E as grades do cativeiro Que se abram os portais eternos Nosso rei vai entrar Efatá Efatá Que se abram Efatá, Efatá, Efatá Que se abram Efatá, Efatá, Efatá Que se abram Efatá, Efatá, Efatá Que se abram Que se abram Levantai a portas vossas cabeças Levantai-vos ao portais eternos Para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? O Senhor é forte e poderoso, Senhor Poderoso nas batalhas Ele é o rei da glória Aleluia, louvado seja o seu nome Que se abram as portas trancadas Que desabem os céus de bronze Que se quebrem os ferroios de ferro E as grades do cativeiro Que se abram os portais eternos Nosso rei vai entrar Efatá Efatá Que se abram Efatá, Efatá, Efatá Efatá, Efatá Que se abram Epapá